No plenário, o deputado Valdemar Macedo, dezenas de integrantes da entidade prestigiaram a sessão solene pelo aniversário da Ordem Demolay. Formada por jovens patrocinados e apoiados pela maçonaria desde 1919, a Ordem foi criada nos Estados Unidos, com o objetivo de formar bons cidadãos que atuem no auxílio ao próximo. Sinto-me muito lisonjeado e honrado pelo reconhecimento que a sociedade hoje nos dá pelo nosso trabalho. Estou imensamente agradecido por essa cerimônia solene, que de certa forma nos homenageou para quem tem um trabalho tão árduo como o de ser um Demolay, é muito gratificante. Um dos representantes da entidade, grande mestre estadual da Ordem Demolay, falou sobre a abrangência da instituição no Piauí, destacando sobre o significado da homenagem concedida pela Assembleia. Isso faz com que se revigore em cada jovem essas virtudes que trabalhamos. Trabalhamos com a juventude porque acreditamos que os jovens, daqui a uma década, estarão no comando do nosso país. A solenidade foi proposta pelo deputado Aluísio Martins, do PT, que ressaltou sobre a relevância da entidade na formação dos jovens cidadãos. Sabemos que esse tipo de formação é muito importante, principalmente no momento que estamos vivendo hoje, uma crise moral muito profunda. Então, a Associação Solene tem o objetivo exatamente para fazer com que comemorar não só o dia do Demolay, que é o dia 18 de março, como fazer com que essa ordem se reconheça em todo o Brasil para que mais jovens possam exatamente participar dessa formação.